Eu quero zambar Eu quero zambar bem só pra mim Eu quero a melodia feita assim Quero zambar porque no zamba eu sei que vou A noite inteira até o sol raiar Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás Essa moça tá decidida, se pode, pode modernizar Ela só samba esconde, dá pra ninguém reparar Mas o tempo vai, o tempo vem, ela me desfaz Do que é que tem, ela só me guarda de espeito Ela só me guarda de espeito Mas o tempo vai, o tempo vem, ela me desfaz Mas o que é que tem, está descrito do peito Do fundo ela ainda me quer bem, essa moça O zamba Eu quero 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 zamba feito só pra mim Eu quero a melodia feita assim Quero zamba porque no zamba eu sei que vou A noite inteira até o sol raiar Essa moça tá diferente, já não me conhece mais Está pra lá de pra frente, está me passando pra trás Essa moça é a tal da janela que eu me cansei de cantar E agora está sonada, ela botando só pra quebrar Mas o tempo vai, o tempo vem, ela me desfaz Do que é que tem, ela só me guarda de espeito Ela só me guarda de bem Mas o tempo vai, o tempo vem, ela me desfaz Do que é que tem, do lado esquerdo do peito Do fundo ela ainda me quer bem, essa moça Eu quero zamba Eu quero zamba Eu quero zamba Eu quero zamba Ai, quando o zamba acaba Eu fico triste então Sai melangolia Eu quero alegria Dentro do meu coração Eu quero zamba feito só pra mim Eu quero a melodia feita assim Eu quero zamba porque no samba eu sei que vou A noite inteira até o sol raiar Essa moça tá 직s que não jogou zamba eu sei que o sol raiar A noite inteira até o sol raiar A noite teshaped Obrigado.